Olá amigos, estou completando a segunda semana baixado no hospital Albert Einstein aqui em São Paulo. Sabemos que pouca gente pode ter um tratamento como esse, mas também temos plena consciência que o nosso SUS pode melhorar e muito. Tudo faremos para que isso se torne uma realidade. Meu muito obrigado então a esses profissionais e também aos nossos profissionais de saúde lá da Santa Casa de Juiz de Fora, que me deram o primeiro atendimento no dia 6 de setembro do ano passado. Também espero a nossa querida Polícia Federal, a polícia que nos orgulha a todos, que tem uma solução para o nosso caso nas próximas semanas. Esse crime, essa tentativa de homicídio, esse ato terrorista praticado por um ex-integrante do PSOL não pode ficar impune. E nós queremos sim e gostaríamos da PF indicar-se, obviamente, né?